Vamos ler do versículo 1 a 3, Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Livro de Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia diz assim Então olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu com uma voz de muitas águas e com uma voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de artistas que tocavam as suas águas. E cantavam um cântico novo, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que tinham sido comprados da onde? Da terra. A Bíblia chama de cento e quarenta e quatro mil, um grupo especial de jovens, um grupo especial de jovens, que vão estar vivos por ocasião da morte de Deus. Esse será um grupo especial que nunca provou a morte. Vai ter que se pagar o preço para estar nesse grupo, porque esse grupo é o grupo que veio da grande tribulação. Esse é o grupo que vai ser perseguido. Esse é o grupo que vai ter que pegar a bandeira do príncipe Emanuel e levantar essa bandeira na grande batalha do Armagedon, que nós vamos estudar amanhã pela manhã. Essa vitória virá a base de muita angústia, de muita dor e de muito sofrimento. Mas esse grupo especial, Apocalipse 14 diz que eles vão cantar um canto especial, que só eles sabem esse canto, porque esse canto especial é fruto da experiência que eles viveram nesse período de tribulação aqui no planeta Terra. Meus queridos, existe uma polêmica caulógica se o número de cento e quarenta e quatro mil é literal ou é simbólico. E eu respeito aqueles que pensam que é liberal e nem digo que eles estão certos nem que estão errados. Mas eu pessoalmente acho que vai ser mais de cento e quarenta e quatro mil. Eu acho que os cento e quarenta e quatro mil é um número simbólico. Cento e quarenta e quatro mil é dois estádios de futebol. Pode ser que tenha mais gente que isso. Mas aqueles que acham que é literal, eu respeito. Ninguém vai se desentender aqui por causa... O que importa não é o número, se é literal ou se é simbólico. O que importa é que os cento e quarenta e quatro mil são aqueles que vão viver no planeta Terra sem pecado. E vão viver no planeta Terra sem provar. Amém? Eu ando orando todo dia para Jesus vir na minha geração. Porque eu não quero passar pela morte. Não é que eu tenha o medo da morte, né? Que eu tenha o medo da morte. Mas eu gostaria de alcançar essa vitória, de cantar esse canto especial no céu. Um canto que vai cantar aqueles que mesmo caindo no pecado e tendo pecado, conseguiram se santificar e se purificar a tal magnitude. Eles conseguiram viver a vida cristã sem pecado aqui no planeta Terra. O que Jesus viveu. E eles, então, não provarão a morte. E triunfarão esse grupo de cento e quarenta e quatro mil. Meus queridos, é engraçado que a Bíblia diz que o próprio Deus vai se unir conosco para cantar esse canto da vitória. A Bíblia fala do canto dos cento e quarenta e quatro mil. E a Bíblia fala do canto do corredeiro. E a Bíblia fala do canto da vitória. E olha o que diz o versículo 4. O versículo 4, ele é um cria, porque ele diz assim. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados para ser as primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Amém? Jovens. Deus aqui está falando de um grupo de pessoas irrepreensíveis. A Bíblia aqui está falando de um grupo de cristãos e um grupo de jovens que são puros de coração. Que são virgens. Que não se prostituíram com as doutrinas e os prazeres de maglônia. Um grupo que decidiu se purificar e se santificar e no seu crescimento cristão chegaram a um nível tal que o pecado não mais prevaleceu sobre esse grupo. Agora, olha para você esta noite e pense se você está indo nessa caminhada da santificação. Olha para você esta noite e veja se você vai chegar lá. Se você na sua vida cristã nesses últimos anos tem progredido e crescido a ponto de perceber que o dia vai chegar quando você vai estar santificado, puro, transformado, podendo participar desse grupo especial. Eu disse a vocês no início desta semana que nós aprendizamos que estamos sofrendo de um mal terrível e que nós precisamos corrigir. É que nós perdemos o senso do que é pecado. Nós não sabemos mais o que é pecado. E nós não sabemos o que é pecado porque nós temos o tempo de comunhão com Deus. Quanto mais você se achegar a Deus e quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai começar a perceber o teu senso da presença do pecado na sua vida. E você vai poder eliminá-lo e se tornar vitorioso. Vocês sabem que existem cinco tipos de oração. Nós temos oração de gratidão. A oração de ser servida é só para agradecer as bênçãos que Deus tem nos dão. Existe um outro tipo de oração que é a oração de adoração. Essa oração de adoração é maravilhosa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram a oração de adoração. Quando você, em sua oração, você adora a Deus pela magnificência dEle. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Regente do Universo. Porque Ele controla as estações. E você começa a exaltar. O salco-salmista está cheio de orações de adoração. Onde Ele exalta o nome de Deus. Onde Ele glorifica o nome de Deus. Nós não temos feito muitas orações de adoração. Orações que a gente faz para glorificar o nome de Deus. Outro tipo de oração que nós fazemos é a oração intercessória. É quando nós oramos para interceder por alguém. E nós oramos intercedendo pelo pastor, pela igreja, pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. São orações intercessórias. Depois nós temos orações de petições. Essa nós somos doutor no assunto. Essa nós somos doutor no assunto. Essa aí a gente carrega tanto nela de Deus até eu derrubar lá de cima e dizer. Puxa vida, você só vê aqui na minha presença um pouquinho de coisa. Uma outra coisa aí que não é pedir. Porque toda vez que você aparece aqui, você vem com a lista de pedidos. E quando Ele não responde, Ele não fica bravo comigo. Que coisa. Mas uma oração que a gente faz muito pouco. É a oração de quem? Quem quer esse cara? Oração de confissão. Oração de confissão. Essa é a gente assim. Senhor, perdoa meus pecados. Não quer nenhum. Meus queridos, se a Bíblia diz que os pecados são inscritos num livro lá em cima e só são apagados quando são perdoados, eles só saem do livro lá em cima quando você tiver consciência do pecado, arrepender-se dele, confessar ele a Deus. Se você diz assim, perdoe meus pecados, Deus não pode apagar o pecado, porque nem você sabe qual é o pecado. Você acha que deve ter pecado hoje, mas você não sabe porque você pecou. Esse é um grande problema da vida cristã. Eu alerto vocês essa noite. Se nós queremos cantar o canto do Cordeiro, se nós queremos triunfar, se nós queremos fazer parte desse grupo de 144 mil jovens, vocês precisam começar a identificar o pecado da nossa vida. É preciso começar a identificar aquelas coisas do nosso dia a dia que nos separam de Deus. Tudo aquilo que separa você da comunhão com Deus é pecado. E agora você precisa pegar esse princípio e colocar na sua vida. E Paulo até ajuda, porque ele diz lá em Filipenses que tudo aquilo que não é honesto, tudo aquilo que é feito, que não honra a Deus, tudo aquilo que não é bom, isso a gente não deve fazer. A luz bíblica para nos ajudar a diagnosticar o pecado terrível da nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que vão cantar esse canto são puros. A Bíblia diz que esse texto bíblico diz que os 144 mil seguem Cristo aonde ele vai, porque esse grupo é as primícias do Cordeiro. Não, irmãos, que glória ser as primícias do Cordeiro. Viveu essa vida como o cão.